Vou Tontar Minha Mão Pra Despedir De Você Afinal, Nessa Madrugada Fria Você Me Revelou Que Não Queria O Meu Amor E Outro Amor Encontrou Eu Queria Saber Quem Seria A Pessoa Em Questão Esperei Tudo Que Você Contou Me Deixou Mais Surpreso Na Mesma Hora Eu Virei Esse Cara Eu Conheço Ele É Meu Amigo E Agora Mora No Seu Coração Esse Meu Amigo Você Conheceu Lá No Seu Trabalho Você Se Envolveu E O Cara De Pouco Os Dois Quintos De Mim Tinha Uma Certeza Do Meu Triste Fim Com O Meu Amigo Você Se Deitou Doito Anos Fora Que Você Enxocou Madrugada Fria Hoje Vou Beber O Whisky Doze Anos Pra Te Esquecer Vou Tontar Minha Mão No Seu Rosto Pela Última Vez Vou Tomar O Whisky Doze Anos Que Eu Separei Pra Despedir De Você Afinal Nessa Madrugada Fria Você Me Revelou Que Não Queria O Meu Amor E Outro Amor Encontrou Eu Queria Saber Quem Seria A Pessoa Em Questão Esperei Tudo Que Você Contou Me Deixou Mais Surpreso Na Mesma Hora Eu Virei Esse Cara Eu Conheço Ele É Meu Amigo E Agora Mora No Seu Coração Esse Meu Amigo Você Conheceu Esse Meu Amigo Você Conheceu Lá No Seu Trabalho Você Se Envolveu E Eu Cara De Bobo Os Dois Quintos De Mim Tinha Uma Certeza Do Meu Triste Fim Com O Meu Amigo Você Se Deitou Oito Anos Fora Que Você Enxocou Madrugada Fria Madrugada Fria Hoje Vou Beber O Whisky Doze Anos Pra Te Esquecer A Dima Uma Certeza Do meu Amor E Tinha É Mora E Tinha Uma Certeza Doze